Rádio França Internacional Abordamos agora a segunda parte desta emissão em que vamos ouvir o Magazine Artes, mas para já é tempo de ouvirmos o convidado de Carina Branco, de Olhos Postos, sobre o processo de reconciliação nacional em Angola. Convidados Estará Angola preparada para se reconciliar? Os irmãos Gilberto da Silva e Josefa da Silva têm as suas dúvidas. O seu pai, António Lourenço Galeano da Silva, conhecido por Galeano Quitumba e mencionado pelo presidente no histórico Discurso de Perdão à Nação este ano, foi uma das vozes da revolta do 27 de maio de 1977 e a sua família foi destruída. Além do pai, morreram três tios, outros foram presos e vários familiares e amigos foram também presos e torturados. Josefa da Silva tem por isso dúvidas em relação à reconciliação nacional e defende que a reconciliação não se impõe, mas pessoalmente já perdoou quem matou o seu pai. Para o seu irmão perdoar cabe a cada um, mas a justiça tem um papel a cumprir em nome do Estado. Um país só vai poder ser um país normal e ter valores e um dos valores dos países é a justiça. Quando se fizer justiça, as justiças até podem não ser feitas pelos próprios órgãos de justiça. As próprias pessoas, porque eu acho que até as próprias pessoas que estiveram dentro disso só vão sentir bem um dia. Se puderem libertar tudo isso que aconteceu. As pessoas que torturaram, as pessoas que prenderam e mataram? Sim, que mataram, sim, também. Acho que ninguém quer viver com esse peso na presença, porque eles mataram com a mão as pessoas. Oh, as pessoas sabem como é que eles fizeram. Mataram milhares de pessoas. Pessoas que não tinham nada a ver com os acontecimentos. Por ter simpatia com aquele, por ser amigo daquele, por ser namorada daquele, foram presas, torturadas. Uns até mortos. Dizem que morreram cerca de 30 mil pessoas. Isso é um genocídio. Então tem que haver um esclarecimento. Não podemos continuar a viver dessa maneira. Para o país ser um país normal, para reconciliar-se verdadeiramente, essas coisas têm que ser esclarecidas. Quem é que era o vosso pai? Por que é que ele foi uma das vítimas do 27 de maio? Pronto, o meu pai era militar. O meu pai era comissário político militar. Era relator do programa Povo em Armas na Rádio Nacional, que era um programa das Forças Armadas. Das Forças Armadas. Das Forças Armadas. Um programa muito conhecido. Já um tempo antes do 7 de maio, acho que fins de 76, esse programa e o Cudi Banguela foram proibidos. O nosso pai, na altura dos acontecimentos do 27 de maio, já estava preso. Ele foi preso, acho que deve ter sido nos fins de março. Tanto assim que um dos acontecimentos do 27 de maio, desse dia, dessa madrugada, foi o assalto às cadeias. Uma das cadeias, que foi assaltada, foi a cadeia de São Paulo, onde estava o meu pai, estava preso. Tanto assim que dizem que depois daí o meu pai foi para a Rádio. Naquela altura, devido às divergências entre as alas que havia no MPLA, havia dois programas que incitavam muito os acontecimentos na altura. Estavam contra a linha ideológica do MPLA, que estava a seguir, porque, segundo eles, o MPLA estava a se desvirtuar daquilo. Quer dizer, diziam uma coisa e faziam outra. É um programa muito ouvidos, que têm sido proibidos, e ele, e mais o também, apresentador do programa Codibanguila, estavam presos. O Betinho e o Tim Manuel Neto. O Timbala estava neto e o Neto estava preso. Porque era o deputado junto da Rádio, o deputado junto da Rádio. Sim, o deputado junto da Rádio. Porque o vosso pai era locutor, portanto ele apresentava o que ele apresentava. Ele apresentava o que ele apresentava. Ele não trabalhava na Rádio, ele era militar, mas ele é que fazia esse programa. Ele era assumidamente nitista. Assumidamente. Ele era uma das pessoas muito mais conhecidas por causa desse programa. Tanto assim que ele estava preso antes. Ele dava voz, a reivindicação. Era uma das pessoas mais conhecidas e mais visadas mesmo. E então o que aconteceu no 27 de maio? Ele chegou a ser libertado da cadeia de São Paulo? Sim, libertado, sim. E depois? Hoje já aconteceu aquela situação, tomaram a Rádio. O seu pai foi para a Rádio? Não tenho certeza, mas tudo indica que eles foram soltos. Como eles são das pessoas que davam voz, ele, o Betinho, davam voz nesse programa, mas eles foram para a Rádio porque esses programas voltaram naquele dia. Voltaram a ser emitidos. Voltaram a ser emitidos. E eles apelavam as pessoas a irem para a Rádio, para manifestarem-se. Pronto. Depois não vai querer revir a volta, né? Mas esse apelar às pessoas a irem para a Rádio foi isso que foi considerada a sublovação das pessoas e, nomeadamente, foi por aí que justificaram que era um golpe de Estado. Foi um golpe de Estado, o 27 de maio, no vosso entender? Uma tentativa. Essa é uma situação que há alguma dúvida. Porque, pronto, a parte da ala do Presidente Neto, do governo, dizia que houve um golpe de Estado. Uma tentativa de golpe de Estado. Ao meu entender, eu não concordo de que tenha havido golpe de Estado. Porque, pela aderência que eles tinham e o poder que eles tinham nas Forças Armadas, eu não acredito que um grupo vá fazer golpe de Estado e a parte armada não estivesse organizada. Porque, se tu vai fazer golpe de Estado, a primeira coisa que tens que fazer é tomar conta das Forças Armadas. Mas, de qualquer maneira, tomaram conta de uma prisão e da Rádio. Isso pode ser considerado como uma alteração à ordem vigente. Quer dizer, eu, particularmente, não acredito. Por que sim? Eu acho que, se queres fazer um golpe de Estado, não podes estar tão despreparado como eles estavam, militarmente. Porque, eles tendo o controle, segundo dizem, entre aspas, das Forças Armadas, eles deveriam ter uma retaguarda bem montada e uma estratégia para isso. O que eu acho hoje é que eles eram mais sonhadores. Eles achavam que só a força do poder popular, porque essa é a bandeira deles, seria suficiente para dar força às suas ideias. Então, eu não posso achar que isso seja golpe de Estado. E depois, o que aconteceu ao vosso pai? Ele voltou a casa no 27 de maio ou nunca mais voltou a casa? Não, o meu pai nunca mais voltou a casa. E sabem o que é que aconteceu? Sim. Quando houve a reviravolta, quando os cubanos chegavam na rádio, eles, cada um, foi ao seu lado. Ele, mais o Betinho, foram para a precó, para a casa do sogro do meu pai. Como tinha umas obras ao lado da casa dele e as obras estavam ainda acabadas, ele ficou aí escondido durante uns dias. Não foi pego logo no dia 27, não. Foi pego já uns dias depois. Uns dias depois. E o que é que aconteceu? Vocês sabem, contaram? Eles estavam a tentar preparar-se para... Eles estavam a tentar preparar-se para uma fuga para o interior do país. Porque o meu pai fez a tropa colonial na primeira região, aqui no Bengo, e ele conhecia. E eles estavam a preparar uma fuga para lá. E o intermediário era um compadre dele, que também era militar e que estava a... Aparentemente, estaria a ajudar. Só que, afinal, ele trabalhava para a DISA. Para a Polícia Política? Exatamente. E então foi ele que eles entregou. E depois, o tanto, já perderam-lhe o rastro e ele não foi preso. Já um tempo depois, uma pessoa conhecida disse-me exatamente como é que ele morreu. Quer dizer, e até disse-me quem é a pessoa. Segundo ele, ele não morreu fuzilado. Ele morreu no interrogatório. Porque... Pode contar-nos essa história? Segundo dizem, estava o meu tio Luís também... O meu tio mais novo. Mais novo. Estava a ser interrogado. O meu tio era muito jovem. Ele nunca deixava que o meu tio fosse interrogado sozinho. Estavam a bater, a torturar o meu tio. Ele não aceitou, meteu-se. Ele se pôs à frente e então bateram-lhe até morreram. E praticamente, quando entrou na cela, praticamente já estava morto. E agora? Agora como é que vocês analisam todo este processo de reconciliação nacional? O facto de haver uma comissão para a reconciliação? De entregarem certidões de óbito? De procurarem os restos mortais? O que é que vocês pensam desta reconciliação? O meu avô perdeu quatro filhos. O Vicente Meio. O meu avô perdeu o meu tio mais velho, da manhã da Silva, que era o comissário político. O que era o comissário de Malásia, que agora é governador. Perdeu o meu pai. Perdeu o meu tio Luís Quitumba, que era da J. Tempelá. Perdeu a minha tia Fernanda. Ela trabalhava no Kwanza Norte, entregada do trabalho lá. Perdeu. Mas além disso, ainda esteve preso. O meu tio Luís Quitumba, que foi preso até 79, 78. O meu tio Edmundo Silva. Todos os irmãos também foram presos até 78, 79. Esteve preso o marido da minha tia, Antônio Alfonso, que era o diretor do gabinete do Nito Alves. Esteve preso até as praças, que era a noiva do irmão do meu pai também, que era militante. Portanto, a minha família foi das famílias que mais... E mais primos. Mais diretamente. O meu avô perdeu quatro filhos. De uma rave e teve dois. De dois filhos presos. Então, que justiça. Como deve entender o que foi a nossa vida após isso. O que é que foi a vossa vida após isso? Foi uma reconstrução constante? Uma reconstrução constante. Uma família totalmente destruída. Todos eles tinham postos de destaque na sociedade. Naquela altura, ser fraccionista era crime. Os amigos deixaram de visitar-nos. A maior parte dos amigos tinham sido presos também, desaparecidos. Uns morreram, outros desaparecidos. Eu costumo dizer que nós não ficamos só órfãos do pai. Nós ficamos órfãos dos amigos do pai, dos tios. E as pessoas que não morreram também tinham medo de termos assim um contato direto com nós. Éramos como se fôssemos campo. Quer dizer, as pessoas não queriam se misturar com nós. Gilberto da Silva e Josefa da Silva, órfãos do 27 de maio, foram os nossos convidados.